Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês essa caixinha que todos os meses conquista meu coração, a Inumi Box de junho. Se você gosta desse tipo de vídeo, de caixinhas de acessórios, já deixa meu like e já se inscreve. Sou a Cassia Brambila e sejam muito bem-vindos aqui no canal. Então, para começo de conversa, só a caixinha do mês, que todo mês muda, já encanta. Ela vem protegida, acho que vai proteger essa maravilha de estampa que todo mês muda. A caixinha é sempre muito bem resistente, você consegue reaproveitar depois. Bebe bem resistente, ó, e você consegue tranquilamente reaproveitar depois. Eu guardo todas as minhas caixinhas. Sempre vem muito bem embalado, ó. A Inumi Box, ela possui três tipos de planos, de três semijóias, de quatro semijóias e de cinco. E sempre vem algum brindezinho a mais. E se alguém usar o seu cupom, você recebe o dobro de peças no mês seguinte. Vou deixar aqui no box de informações para vocês, tanto os valores, tanto o link para te fazer a tua assinatura. O meu cupom, CASSIASP10, que eu vou deixar aqui passando, deve estar em algum cantinho aqui para vocês. Também te dar descontinho na tua assinatura. Porque a Inumi Box não possui fidelidade. Estamos nos medos nabrados, né? Eles, esse mês, fizeram esse porta-joia, né? O porta-joia com um brinco de coraçãozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de pertinho para vocês. Muito legal. Também vou deixar aqui para vocês o meu Instagram e o Instagram também da Inumi Box para você conferir as coleções aqui anteriores. E também os vídeos anteriores também vai ficar aqui no box de informações para vocês. Inumi Box tem dois tipos de modalidade, digamos assim. Você pode tanto escolher os produtos que vão compor a tua box, como pode ser surpresa. Tudo isso você vai preencher no formulário, que ao assinar a tua caixinha elas te procuram pelo WhatsApp ou Instagram. Para você preencher o perfil de beleza, o perfil do que você quer ou não receber durante o mês. Se você gostar de algum item da coleção ou de alguma peça, você pode pedir para elas também. Já aconteceu comigo e elas enviaram. As sempre são peças ótimas, lindas e de qualidade. Todos os meses também vem as balinhas, que duas já foi e vem o quatro, duas já foi. Muito gostoso. Essas balinhas já é um mil a mais, um carinho a mais que vem delas, né? Então vamos para a primeira peça. Esse peixe vem muito bem embalado. E é aqui atrás com as instruções para você cuidar da sua peça. Que é não tomar banho, não usar cosméticos ou perfumes, não usar produtos químicos ou abrasivos. Somente produtos e flanelas específicas para limpeza das peças. E guardar as peças em um local, sem luz, sem claridade direta. E embalagens próprias para joias. Só para vocês a minha primeira peça. É uma pulseira de coração. Com essa pedrinha branca. Essa aqui é em banho de ródio negro. Mas porém, como eu falei para vocês, a Illumibox, as peças são... Elas seguem perfil de beleza. Se você não gostar desse tipo de peça, é só colocar que não gosta. Coisa mais linda. Desculpa os borradinhos. Mas olha que coisa mais linda. Simplesmente amei. Vou tentar botar aqui na mão. Para vocês verem mais pertinho. Aí eu sou suspeita em falar. São lindas e de qualidade. Simplesmente maravilhosa, né? A peça é um colar. Também em ródio negro. Com as pedrinhas coloridas. Vou tentar mostrar melhor para vocês fora do pacotinho. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar as peças mais no detalhe, tá? Esse mês vai indo assim mesmo. Olha só que coisa mais linda. É bem compridinha. Mesma coisa com os cuidados atrás. O ano é o de quatro semi-joias, tá? Uma peça. Esse colar também. Olha que coisa mais linda. Todo em ródio negro. Com umas pedras na volta. Também toda em cristal. Que lindo, gente. Com umas pedrinhas. Pena que a minha câmera não faz jus à imagem. Pena que a minha câmera não faz jus à imagem. Essas peças tão lindas que são. Olha que coisa mais linda. Aqui também, ó. Tem todos os detalhezinhos. Muito lindos, né? Sou suspeita em falar. Sou completamente apaixonada. Minha peça favorita da coleção. Olha que coisa mais linda. Esse brinco. Até esse aqui eu vou fazer questão de colocar pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Olha. Que perfeição. Eu fiquei simplesmente apaixonada nele, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. Eu sou completamente apaixonada nas peças, gente. É umas peças sofisticadas. Umas peças lindas, ó. Aí eu tô completamente apaixonada. Olha. Que coisa mais linda, gente. Eu já não quis colocar nada pra deixar só elas... É umas peças de estrelas. Pecadinho. Que a gente ama, né? Pra alegrar o seu dia e te deixar ainda mais linda. Chegou. E... Esse aqui tava grudado junto com esse aqui de coraçãozinho. Sabe? Que é o brinde do mês da coleção. Celebre o amor no mês mais apaixonante do ano. Com mais esse milho incrível da Illumibox. Todo mês vem um brindezinho especial para todas. Que esse vem igual para todas. Gente, eu espero muito de coração que você tenha dado esse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ativa as notificações que daí o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo pra me ajudar. Rumo aos 500 inscritos, se Deus quiser. Vou deixar aqui embaixo no box de informações o Instagram da Illumibox. O meu Instagram, Cassia Bramila. Que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Também vou deixar aqui em algum cantinho o meu cupom Cassia B10. Que te dá aí um descontinho na tua assinatura. Além de ser peças de qualidade, ainda vem com desconto. Show de bola, né? Não esquecendo que a Illumibox não tem fidelidade. Certo? Eu acho que é isso. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Me deixa aqui embaixo qual foi tua peça favorita. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.